Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Teria se mudado aqui para essa residência hoje Hoje ele teria se mudado para cá e já acabou sendo baleado Os médicos permanecem lá dentro tentando salvar a vida da vítima Que até agora não foi identificada Olha, vamos conversar aqui com a doutora Janaína Da ambulância número 01 do SAMU Para saber, quer dizer, o óbito infelizmente A gente já teve a informação, já foi confirmado Mas doutora, deu para verificar quantos disparos acertaram a vítima? Assim, na parte da frente do corpo dele tem um orifício de saída apenas Que é no pescoço Mas tem muito sangue na parte dorsal, na costa, na parte de trás Mas a gente não pode mexer no corpo, então acaba que prejudica Em que local que está? Está na sala, na cozinha? Na cozinha, bem próximo ao fogão da casa Aparentemente o orifício é um orifício de saída que tem no pescoço Então ele foi alvejado pelas costas Muito obrigada aqui a doutora Janaína Quer dizer, apesar do tempo resposta muito rápido do SAMU Que a gente sabe, chegaram aqui muito rapidamente Mas infelizmente, olha, o nome da vítima é Fábio J. Pimentel 25 anos, segundo informações Estava dentro de casa, na parte do fogão de costas E possivelmente foi atingido pelas costas O tiro teria saído na região do pescoço Nesse momento, a mãe da vítima está para o lado dali Tem muita gente, muitos vizinhos aqui A movimentação ainda é muito grande A ambulância já vai sair Mas a polícia militar permanece aqui no local Olha, aquela senhora ali atrás É a mãe dele, é a mãe dele Ela dizendo que o filho era uma pessoa de bem Segundo informações, realmente Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia A princípio não teria nenhuma passagem pela polícia O desespero da mãe nesse momento aqui, gente Realmente é uma cena muito triste O seu filho não tinha passagem pela polícia, né? Não tinha Ele nunca foi preso na vida dele Nunca Ele era um filho muito bom para mim Ele nunca se envolveu com droga Nada, nunca foi preso Era um filho muito bom Tanto para mim que nem para a esposa dele Ele morava de aluguel Comprou essa casinha Disse, mamãe, eu estou tão animado Porque eu comprei uma casinha Vou sair do aluguel Oi, foi a mudança dele Animada, mas a esposa Agora de tarde ele ligou Mãe, vim me buscar aqui Porque aqui não tem um pingo d'água Para mim tomar banho E as crianças estão todas com fome Peguei a bicicleta do meu genro e vim Só deu tempo para eu chegar Quando eu cheguei, invadiram Já foram atirando E meu filho se escondendo Dizendo, o que é isso, cara? O que é isso? Ele atirando, botou arma em cima de mim também Aí deu três tiros no meu filho Pelo amor de Deus A senhora chegou a ver o que aconteceu? Eu vi Eu vi tudo, 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 tudo Na hora que eles chegaram Eu vi tudo Eu vi toda a cena É triste, pô, mãe É triste, meu Deus Olha, e nesse momento Após finalizada a perícia Dentro da residência O corpo de Fábio Júnior Pimentel Agora vai ser retirado E colocado no IML O detalhe é que Durante todo o tempo da perícia A esposa e a mãe Ficaram transtornadas aqui na frente da residência Conforme a própria mãe falou O filho, o filho deu entrada Um valor nessa casa E se mudou hoje E se mudou hoje por volta das 16 horas da tarde Esse foi o horário Em que o Fábio Júnior Pimentel Junto com a esposa Haviam se mudado Mas nesse momento Algumas horas depois de se mudar Para a casa nova O corpo de Fábio Júnior Pimentel Vem sendo retirado dentro de um saco O desespero da mãe dele Que achava que o corpo tinha sido levado Que na verdade o filho tinha sido levado Gente, são cenas terríveis Terríveis Uma mãe Tentando entrar Junto No carro do Rabecão Com o filho morto Que ela disse ser um bom filho Que economizou Para conseguir Comprar essa casa Ele que morava Na baixada da Sobral E agora Poucas horas depois de se mudar Para a casa nova Ele acabou sendo assassinado Mesmo dizendo que não pertencia A nenhuma facção criminosa Sua situação bem complicada Porque a mãe dele Ela é de Tarauacá Não conhece muita gente aqui E nós que ficamos aqui esperando a perícia Era triste de ouvir Ela ligando para vários parentes Várias pessoas conhecidas Que moram aqui Mas as pessoas Se recusavam Diziam que não tinham coragem De vir até aqui O Taquari A mãe A esposa E as duas crianças Presenciaram A morte do rapaz E estão aqui Sem ninguém Para dar assistência Para elas Não conhecem ninguém Porque as pessoas Têm medo De vir aqui Apesar de todo o trabalho Que tem sido feito Principalmente pelo segundo batalhão Aqui nesse local Onde muitas armas foram apreendidas Onde muitas pessoas foram presas Mas infelizmente O medo ainda impera Aqui nesse local A polícia prende O judiciário solta Os mesmos que a polícia prende Uma Duas Três vezes No mesmo mês Logo Estão soltos Cometendo crimes E aterrorizando A população Esse rapaz Que economizou Deu entrada na casa Se mudou por volta De quatro horas da tarde Feliz na casa nova O seu corpo Está sendo retirado Pelo menos Quatro horas depois São oito horas da noite Algumas horas depois De ter se mudado Para a casa nova Só que dessa vez É o chamado Carro da morte As imagens São de Mads Oliveira Rosilima Para o Gazeta Alerta E aí